Fala galera, meu nome é André Lopes e hoje eu vou ensinar pra vocês como montar o kit FLEETS 25 e 30 metros da Nocais Blackline. 25 e 30 metros porque o kit é igual, só muda a metragem da fita. Então a montagem é igual. Fechou galera? Então vamos lá! Primeiro de tudo vamos falar o que vem incluído no kit. O kit vem com uma fita de 25 metros de trickline, vem com duas catracas e ergo, que é essa catraca aqui maior zona, que te permite catracar mais. As duas catracas vêm com a fita rabicho de 2 metros e meio da Nocais Blackline, que te permite montar árvores bem grossas. Vem também com duas cordas de backup, porque são duas catracas. Vem com dois protetores de árvore, que o nome é protetor de árvore, mas também serve para proteger o seu slackline. Então importa proteger os dois, sempre a natureza e o seu equipamento também. E além de tudo isso vem com o grafite em pó e o manual de instruções, obviamente. A gente sempre manda os avesivinhos também. Mas enfim, o que importa para a montagem são todos esses componentes. O grafite em pó, talvez você tenha que usar na primeira montagem se a catraca estiver muito travada. Às vezes ela já vem assim de fábrica, porque ela está nova, aí é só você colocar um pouquinho de grafite em pó, que ela vai ficar soltinha. Lembra de colocar também muito, né? Para jogar o potinho inteiro de grafite em pó. Mas enfim, dá uma lubrificada, dá uma catracada e você vê se precisa, você coloca mais. Fechou? Mas vamos à montagem. Primeiro de tudo, você vai pegar um protetor de árvore, passar em volta da árvore, vai pegar a catraca ergo e vai passar a fita em volta da árvore de forma que a fita fique reta. E se a árvore for muito fina, você pode dar mais de uma volta nela com a fita, né? Lembrando de manter sempre a fita reta em volta da árvore, né? Aí você vai passar a catraca pelo olhal e aí vem um dos pulos do gato, né? Você vai dobrar a fita nessa parte em que ela passa pelo olhal até a parte de trás da árvore. Por que até a parte de trás da árvore? Porque se você dobrar só um pouquinho, na hora que você estiver tensionando a fita, essa fita dá uma andada, dá uma ajustada e essa dobra pode acabar saindo do olhal. Então é interessante você dobrar até o final da fita, porque caso ande o olhal, você não vai perder essa dobra. E pra que é essa dobra? Essa dobra é pra que a fita saia reta. Se você passar a fita no olhal do jeito que ela passa pela árvore, ela vai sair torta, né? Ela acompanha a árvore assim a fita e ela vai sair torta a catraca. Aí desse modo, com essa dobra, que pode ser tanto pra cima assim ou pra baixo, tanto faz, você vai ver que a fita vai sair reta. E é isso que a gente quer. Outro pulo do gato, que é muito importante, é você centralizar o máximo que você conseguir essa fita saindo da árvore. Quanto mais no meio você conseguir deixar a fita, mais difícil vai ser da fita entrar torta na catraca, né? Porque esse é outro ponto que a gente vai esclarecer mais na frente desse vídeo. E pra evitar isso, é só você se posicionar entre as duas árvores que você for montar, né? Os dois pontos de ancoragem, você fica bem no meio das duas árvores e aí você vê, né? No olhômetro mesmo, você vê que tá saindo reta. E aí na hora que você estiver puxando, a fita vai dar uma andada. Então, antes de catracar, né? Na hora que você estiver colocando a catraca, você aperta o máximo que você puder a fita na árvore, entendeu? Tenta espremer ela na árvore, não deixa um espaço muito grande entre a fita e a árvore. E aí pronto, uma catraca tá colocada e você vai fazer o meio do outro lado com a outra catraca. Porque a catraca é igual, é tudo igual, você vai fazer exatamente igual, lembrando de centralizar, lembrando da dobrinha e tudo mais. Aí agora você vai pegar a sua fita de 25 metros ou 30 metros e aí você vai primeiro prender ela numa catraca. Então como é que você faz isso? Você pega uma ponta, passa na fenda da catraca, antes de você passar a fita pela fenda, se certifique que a fenda esteja bem posicionada para a entrada da fita. Se ela estiver muito para trás assim, você só dá uma catracada antes de colocar a fita, né? E posiciona a fenda para que a fita entre. Lembrando que você tem que passar a fita por cima dessa hastezinha aqui, tá vendo? Eu já vi muita gente cometendo o erro de na primeira montagem colocar a fita por baixo. E aí a catraca fica torta e fica até difícil de desmontar depois. Então lembra que isso aqui é feito para a fita passar por cima. Tem até uma setinha desenhada aqui, não sei se dá para ver, que é falando, é passa por cima e entra na fenda. Aí você vai pegar uma das pontas da fita, vai passar por uma fenda da catraca, vai segurar as duas fitas juntas, né? A fita de cima e a fita de baixo solta e vai catracar até você ver que a fita está travada ali na catraca. Você vai puxar e ela não vai andar. Aí show! Você vai desenrolar a fita, vai trazê-la reta, né? Obviamente, não vai trazê-la toda virada. Aí você vai passar a fita toda pela fenda da catraca e quando você passar toda a fita, aí que vem outro pulo do gato. Você vai puxar essa fita de baixo o máximo que você conseguir. Se você tiver com amigos, melhor ainda. Aí você pede para os três, quatro amigos puxarem o máximo que conseguirem. Aí você segura as duas fitas juntas, né? A fita de slackline é a que está solta embaixo saindo pela catraca. Você vai segurar as duas juntas forte, né? De modo que ela não corra para segurar essa tensão, essa pré-tensão, né? Porque você ainda vai catracar. E aí no começo você vai ter que segurar sozinho com uma mão e com a outra mão você vai catracar até dar pelo menos uma volta e essa fita de baixo ficar solta. Você vai sentir que ela travou ali, né? Porque depois que a catraca dá uma volta, ela dá uma volta e prende a fita. Aí você consegue soltar a fita de baixo com tranquilidade, dá uma respirada e aí na hora de catracar você vai ter que sempre segurar essa fita solta de baixo para ela não embolar e para ela não entrar torta na catraca. Então o segredo é fazer esse nozinho que a gente já ensinou em vários vídeos, mas enfim, talvez você não tenha visto. É bem fácil de fazer esse nozinho, como vocês podem ver no vídeo. E a ideia dele é principalmente para quando você está montando sozinho. Aí logo depois que você der as primeiras catracadas e você sentir que a fita está travada ali, né? Que se você soltar ela não vai desfazer, ou seja, que der uma voltinha já na catraca, já é a hora de você colocar o backup. O backup nada mais é do que uma corda extra de segurança, por se qualquer coisa acontecer a catraca ficar presa ali e não acabar acertando alguém, se arrebentar a fita da catraca, né? Aí como que a gente vai colocar o backup? A gente aconselha fazer o nó de azelha. Aqui em cima a gente vai colocar um vídeo também explicando melhor como é, mas é um nó bem simples, né? A gente já manda no kit um deles feito, né? Que é tipo um olhau. Aí você vai passar, que nem você fez com a catraca com a feita, você vai passar em volta da árvore, vai passar por esse olhau e aí você vai passar por essa haste da catraca. Tem que sempre colocar nessa parte da catraca porque esse lugar suporta, entendeu? Tem gente que coloca na haste onde você segura pra catracar e às vezes o plástico que tem ali, ele não suporta, então qualquer coisa que vai acontecer pode acabar quebrando aquele pedaço e a catraca vai sair de qualquer jeito. Então sempre o backup tem que estar preso nesse local, fechou, galera? Aí a gente vai mostrar aqui agora no vídeo também como é que se faz o nó de azelha, mas caso você ainda fique com alguma dúvida, é só você clicar nesse link aqui em cima que ele tá ensinando só como fazer o nó de azelha, fechou, galera? Tchau, tchau. E isso, aí agora vamos deixar essa fita tensionada. E aí você vai catracando. Esse nó tende a ficar afrouxando, esse tem que estar sempre apertando e tal, e aí você vai catracando com as duas mãos. Lembrando que na hora de catracar, galera, não se posicione embaixo da fita. A gente vê muito esse erro sendo cometido, a galera senta no chão e catraca com a catraca aqui na cara, meu irmão. Então pelo amor de Deus, preste atenção, você vai pegar a catraca, vai virar ela de lado, 90 graus, e aí você vai catracar assim com o corpo afastado da catraca. Qualquer coisa que venha acontecer, você tá fora da linha da fita, né? Pra ela não acabar te acertando quando acontece qualquer coisa. Lembrando que na hora de catracar, é bom você ir catracando aos poucos e dando uma olhada se a fita tá entrando reta na catraca. Porque se ela estiver entrando torta, é a hora de você corrigir. Basta você empurrar a catraca e ajeitar a fita. Quanto mais tensão a fita tiver, mais difícil vai ser de você ajeitar. Então é bom você tentar ajeitar isso sempre no começo das catracadas. Depois vai ficando mais difícil, porque vai ficando tensionada e você não consegue mexer direito. Principalmente se você estiver catracando sozinho. Porque se você estiver catracando com alguém, você pode catracar enquanto alguém empurra. Na hora que você vai estar catracando, aí dá pra ajeitar assim. Mas se você estiver sozinho, presta muita atenção no início das catracadas. Vai catracando uma por uma, dente por dente. Isso é importante também. Não sair catracando destrambelhado. Você vai catracando uma por uma e vendo sempre se os dentes estão encaixados e se a fita tá entrando torta. Eu tô falando dentes encaixados porque às vezes quando você sai catracando, um dente encaixa em um dente, no outro não encaixa. Então sempre dá uma catracada e dá uma olhada. Dá uma catracada e dá uma olhada. Isso, você vai catracando e testando a tensão da fita. Sempre você dá umas catracadas e anda um pouco na fita, vê se ela tá boa, aí catraca mais. Tenta não catracar tudo de uma vez, porque você pode acabar tensionando demais. Aí você faz isso. Catraca um pouquinho, dá uma andada, vê que a fita ainda tá mole, aí pode catracar mais. Aí depois de você catracar bastante, antes de você andar, lembra de sempre fechar a catraca. Caso você tente fechar a catraca e ela não fecha, é porque ou tá com algum dente torto, e aí é só você dar meia catracada ou uma catracada pra ver se ajeita. Ou, se não ajeitar, pode ser que o rolo da fita de dentro esteja muito grande, ao ponto dele impedir essa peça aqui, né? Então se o rolo chegar até aqui, ele vai acabar impedindo que essa peça faça o trabalho dela e pode acabar até soltando a catraca, na hora que você estiver catracando, vai acabar soltando. Essa é uma dica bem importante também. Tá aí agora a gente vai ensinar a desmontar. Você vai lá na catraca, abre a catraca, segura essa fita solta de baixo, você faz esse nozinho que a gente ensinou a fazer na fita, aí depois de fazer esse nó na fita ou alguém que tá segurando essa fita solta, você vai pegar a catraca, puxar a alavanca e trazer ela o mais possível pra fita, né? Você vai abrir ela o máximo que você conseguir. Tá aqui a catraca, você vai ter que trazer ela até aqui, tá vendo? Ela fica quase reta. E na hora que você fizer isso, ela já vai desenrolar. Então fica ligado. Aí você vai segurar a alavanca e dar um puxão pra catraca abrir. Nessa hora você vai ver que a fita vai desenrolar e tá tudo certo. Pode fazer um barulho, assim, um estalo na catraca porque desenrola muito rápido, né? A fita tá sob muita tensão ali, né? Então ela desenrola rápido. Então não se assuste, é isso. Aí logo, assim que a catraca desenrolar, é só você segurar as duas fitas juntas e dar um puxão que você vai ver que vai acabar de desenrolar. Aí é só você puxar e a fita vai sair pela frente e tá tudo certo. Lembrando que se você acabou de comprar seu kit, você vai montar ele a primeira vez e a catraca tá meio travada, meio dura, coloca um pouco de grafite em pó. Porque às vezes ela vem assim de fábrica, né? Como ela fica guardada um tempo até ser enviada, ela perde um pouco a lubrificação. Isso é normal. Então lembra de você colocar o grafite em pó. A gente já inclui no kit. Caso você não comprou o kit com a gente, é só você comprar grafite em pó também em qualquer loja de construção. É bem fácil de achar. E é isso, galera. Bem simples, né? Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários ou falar com a gente nas redes sociais. Fechou, galera? Um abraço pra todos. Slack Life. E aí